Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que o presidente da Associação dos Músicos de Fortaleza, Jorge McFly, acabou falando sobre o Wesley Safadão. Mas antes de eu mostrar esse assunto pra vocês, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativou o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui. Gente, antes de eu mostrar esse assunto, eu gostaria de fazer uma enquete aqui com vocês, que eu sei que meu canal chega em várias pessoas e a sua votação é super importante. Se você quer que os eventos votem, deixe deslike. E se você quer que os eventos não votem, deixe o like. Ou seja, deslike para os eventos votar e like para os eventos não votar. Eu sei que eu sou meio maluco, sou meio doido, por isso que eu fiz essa votação com vocês, mas deixa aí, like para os eventos não votar e deslike para os eventos votar. Eu sei que esse vídeo vai bater mais de um milhão de deslikes, mas enfim, deixa aí essa enquete e vote que ela é super importante. Pois é, rapaziada, há um ano atrás, na época das lives, onde as lives estavam alcançando números surpreendentes, o Wesley Safadão fez um grande desabafo, onde ele desabafou falando que caso fosse lá e decretasse lockdown novamente, ele ia ser um dos primeiros cantores a ir a público e reclamar. Caso você não lembre desse vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver. O meu apelo aos governadores, aos prefeitos de todas as cidades, olhem um pouco para o entretenimento. Não pode fazer show, mas pode fazer comício. Não pode fazer show, mas praia está lotada. Não pode fazer show, mas voo comercial está lotado. Não pode fazer show, mas os cabarets estão funcionando. Não pode fazer show, mas... E saia, Safadão. Olhem para o entretenimento. Pelo amor de Deus, a gente precisa voltar a trabalhar. A gente precisa sentir essa energia novamente. Perguntem ao povo se o povo quer show ou se não quer também. Uma coisa é quando está todo mundo trabalhando. Né? Quando ninguém pode fazer nada, mas está todo mundo... Pois é. E no último fim de semana, o Wesley Safadão fez uma live e adivinha quem foi que abriu a live dele? O prefeito de Fortaleza. E foi aí que as pessoas começaram a falar inúmeras coisas. E mais precisamente, Jorge McFly, que é um cara que já virou sócio aqui no canal. Alô, Jorge, tamo junto. E, rapaziada, você segue esse cara lá no Instagram, que vale muito a pena. Ele sempre está desabafando e colocando o seu ponto de vista. Eu acho isso muito importante dele, cara. Que ele não dá cara a valer. Ele sempre dá doa em quem doer. Mas, enfim, eu vou mostrar esse vídeo de Safadão na live dele no dia de sábado. Vamos ver. Amigo Wesley, quero lhe parabenizar pela iniciativa de patrocinar essa live e pedir recursos em equipamentos para o povo de Fortaleza. Eu já sabia do seu grande coração, da sua grande humanidade. E quero aqui estender o abraço a todos que participaram dessa ideia genial, brilhante. E lhe dar um abraço quando a gente puder, pessoalmente. Aproveitar, Wesley, a sua grande audiência, os seus fãs que são milhares, e fazer um lembrete. Nós estamos em isolamento social rígido. É importante que a gente cumpra a determinação das autoridades. Isso nós fazemos para preservar a sua saúde. Fique em casa, cuide dos seus, use equipamentos de proteção individual, use a máscara, não aglomere. Veja que o Wesley está dando uma demonstração, fazendo sozinho uma live para que os seus fãs possam curtir as suas músicas, que todos nós somos apaixonados. E esse é um exemplo a ser seguido. Grande abraço, amigo, e boa live! Pois é, rapaziada, justamente esse vídeo aí que Jorge McFly começou a falar inúmeras coisas lá nas suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram. Então vamos ver esse vídeo dele aí. Boa tarde, galera! Boa tarde! Rapaz, essa semana rendeu, viu? Rendeu um bocado de coisa, viu? Chequei bem rápido de um vídeo registrado. Vocês se lembram? Vocês se lembram? Há um ano atrás, praticamente. Ano passado. O safadão disse assim, ó. Olha, se rolar o lockdown de novo, eu vou mandar esses governantes, esses prefeitos. Tudo pra puta que pariu. Vocês se lembram? Ó, o safadão dá um tapa nos olhos da gente. Primeira coisa que ele coloca na live dele. O sato. Ô, língua real maldita, viu? Língua real... Acaba depois de, velho, segurar a palavra. Ou foi uma regada que ele deu pesado, ou foi uma calçada. Não, a calçada foi linda. Vou botar o vídeo aqui pra vocês se lembrarem. Pra depois não dizer que é que me tira a minha, viu? Valeu! Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Jorge McFly fazendo esse desabafo. E ele fez esse desabafo, mas por quê? Porque outra banda de Fortaleza, no último fim de semana, justamente quando o safadão também estava fazendo a live, a banda foi fazer uma live e a polícia foi lá e acabou. E esse cantor também fez um grande desabafo que eu vou mostrar aqui pra vocês. E o que aconteceu hoje, eu tô realmente muito triste até agora. Tô realmente muito triste. Nós estávamos fazendo uma live pra ajudar os trabalhadores, meus amigos, meus irmãos da música. Tem filhos pequenos em casa, estão mais de 20 dias sem fazer nenhum show, sem ganhar nenhum real. E o meu objetivo era ajudá-los. E muitas viaturas da polícia chegaram lá, e bombeiro, até a CEMUB. Olha, era tanta viatura que só faltou um helicóptero mesmo, com metralhadora. Como se eu fosse o maior bandido do Rio Grande do Norte. Eu quero dizer pra vocês, amigos, vocês estavam fazendo seus trabalhos, mas foi injustiça. Foi uma injustiça terrível que foi cometida hoje. Porque aquilo ali... Você fazer um evento pra vender... Você fazer um evento pra vender bebida, pra aglomerar pessoas, é uma coisa. Agora você fazer um evento, tira o pouquinho que eu tinha. Gente, eu tirei o pouquinho de dinheiro que eu tinha no meu bolso. Conseguimos, até mesmo assim, com um amigo nosso, pra pagar o espaço, o aluguel do espaço. Pra arrecadar um pouquinho de dinheiro pra aqueles músicos, aquelas pessoas como eu, que precisam trabalhar. E a gente ser tratado de uma forma como se a gente estivesse cometendo um crime. Pelo amor de Deus, gente. É muita injustiça. Agora eu lhe digo uma coisa. Eu digo pra governadora, pra qualquer um. Eu não vou parar. Pois é, rapaziada. Diante de tantas informações e tantas tretas aí de desabafos, o que é que você acha deste caso mesmo? Deixe aqui nos comentários, pois o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você não se seguir até aqui. E eu te espero no próximo, hein? Tamo junto.